Música Fala rapaziada, beleza? Bom, fiquem, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje tamo aqui com uma coisa que vocês não vão acreditar Ô dedo Oi O negócio que vocês não vão acreditar, galera Saiu a Snapshot, né Poc, que chama, não é? Sim, o Snapshot 5W 1463252 Isso, da Minecraft 1.9 Aquela que vai ter as flechas, o DM e tudo mais Ih, mano, mano Mano, mano, cadê, cadê as flechinhas? Cadê, 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 cadê Olha aqui, galera Todas as flechas que vão ser adicionadas A Spectral Arrow Olha isso, mano, é mais do que aqueles prints que soltaram no Twitter, galera Dos desenvolvedores ao Pote Nossa, olha isso, Poc, que tanta flecha, velho Sim, tem um Mano, tem umas flechas mó loucas, velho Caraca E eu chamei aqui, galera, o Poc Porque eu vou testar nele as flechas, óbvio, né Né Porque o Gosta de mim Em vez de me dar bicudos, ele vai me dar flechadas Então Vai, Poc, coloca, tipo assim, na ordem É certinho as flechas Tipo assim Da Spectral ou até a azulzinha escura Vai, coloca aí Que você vai testar em mim também Eu vou testar em você também? Sim, pra gente ver como que vai ser Beleza Deixa eu pegar Onde tá as flechas? Só achei Pegue em ordem E, galera, mano Sensacional, eu juro, velho Eu tô, tipo, mano 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 Caralho Mano, vamos lá, vamos ver Vai Pegou já, Poc Peguei Vai, então Põe no Game Mode Zero aí Eu vou, agora Ixi, como que eu vou saber qual que eu tô utilizando? Eu vou deixar aqui em cima Não, é do lado Aqui, tá mais perto do arco ali Certeza? Sim É porque não foi adicionado ainda, galera Aquela Double Hand Um bagulho assim, né, Poc Tipo que Que tem as duas mãos Nem o escudo foi adicionado ainda Eu acho que só na 1.9 mesmo Sim Não, mas eles vão por outros snapshots também É, vamos buscar na guarda Mas essa primeira aqui Só tem as flechas mesmo Vamos testar a espectral no Poc Que vamos ver Olá Meu Deus Fica aqui embaixo Fica aqui embaixo Olha, galera Ele fica mesmo no Shift Dá pra você ver o corpinho dele ali Olha lá Que da hora, velho Que da hora Vai, testa ele agora, Poc Essa daí, a espectral Olha Caraca, que louco, mano Não consigo te ver Muito louco Muito louco Tá Agora eu vou por A Water Bolt Um bagulho assim A flecha de água Vai Vamos testar ela Caraca, que é isso Que que ela deu Nada Só tomei um dano Tipo, muito monstro Vai, dá a M também Deixa eu acertar Vai, vai Nossa Mó forte Toma uma cemunhada Come aí Porque senão você vai ficar morrendo aí Me dá aí Obrigado Deus te pague Eu vou testar agora A cinzinha De slow Vai Slow Vai Vamos ver a de slow No Poc Ok É, me dá a slones Deu a slow só? É, ficou devagar Lento Deixa eu acertar pra você Aí Olha lá galera Ali em cima também No canto superior direito Fica as potinhas Ali em cima agora Como que foi furado Na Minecon Caraca Que da hora Velho Muito louco A azulzinha clara Vai Swiftness Ai Que isso É, me deu speed Olha que louco Você dá velocidade pro seu inimigo Mano, isso é ruim Né, velho Querendo ou não Né, ou então Sei lá Pode fazer estratégia Vai, joga em mim Joga em mim Deixa eu ver Deixa eu jogar Ela dá quanto? Na cabeça Nossa, ela dá speed Três minutos Caraca, velho Muito tempo É, é bom pra você Fazer estratégia Com seu amigo Tipo, seu time Tá ligado É, mapa também Dá pra jogar A pot é um off fire Ah, a flecha de fogo Vai Vamos ver Será que vai pegar no fogo? Não, né Não, é fire resistance Nossa, que da hora Então as flechas Estão tipo Com o negócio das poções Velho Que louco É, essas aí São as duas poções Acertei Nossa, que louco Vou jogar essa daqui Verdinha nele agora Vamos ver Que deu Que? Me deu O que que me deu? Não sei No meio Tá cheio de negócio Deu veneno? Taca de novo Taca de novo Taca de novo Ih, eu não tenho outro não Pega aqui Joga em mim Joga em mim Joga você em mim Vai Ela deu Deu jump boost Caraca Ah, que louco Que louco Deixa eu pegar um leite Que senão a gente vai ficar Coisando aqui É Game mode 1 Caraca velho Que louco Essas flechas Mano Ficou muito bom Essa atualização nova Sério Agora eu vou jogar A night vision Provavelmente vai dar night vision No poker Provavelmente Sim Aqui Deu night vision Deu Deu caraca Night vision Deixa eu acertar no C Vai Caraca Do C Oh, tá aqui errado Eu tô aqui na invisibilidade Oh, parece que eu tô meio maluco E potion, velho Caraca, velho Eu tô muito Ih, acertei agora Nossa, elas tão fortes, hein, velho Tá pra caramba, mano Tão maluco Agora a de invisibilidade Já tá com em mim Ele vai ficar invisível Como vocês viram Aqui Tchau, Pok Morri E a de fraqueza agora Cadê o Pok? Tô aqui Tô aqui Mano Mas é o que eu mais curti Que foi a Spectral Arrow De ficar aí Eu tô meio Caraca Galera, comenta aí embaixo Qual flash você mais curte Não sei o que eu acredito Não tem mais, né Tem mais ainda Tem, tem mais Ah, a gente só pegou uma barrinha Caraca, velho Que ótimo Deixa eu te passar As outras Peguei aqui Cada um Faltam Foi até potão Agora tem a Water, já foi Aí, ó Ah, você tá jogando? Beleza Joguei Beleza Caraca, tem a Regeneração A de força E a de weakness Caraca, velho Vai Pok, pega aí Vamos lá Vamos lá Toma esse leite, por favor Porque você tá invisível Você também Eu vou tomar um leitinho Aqui, leite Como que é o nome do leite? Leite Ah, como que era o nome do leite? Pelo amor de Deus Dedo Vai Vai, joga em mim A primeira Deixa eu tirar o game de zero Vai, eu vou jogar no C Vai Joguei a de Haylin Sei lá Isso, não realou não Não deu nada não? Não, joga de novo Deixa eu jogar Ih, não foi não Eita, começou a chover Os cara colocaram Ih, agora foi Não, não foi não É porque eu tô comendo a maçã dourada Mas tá, deixa eu jogar em você essa daqui Deixa eu ver Joga Calma Deu alguma coisa? Não, não deu nada Acho que os cara bugaram uma flecha aí, hein, Mojang Ih, já foi melhor, hein Vou jogar outra, a rosinha em você Vai Vai Que deu Nossa O que? Quai que eu morro Tô com o meu coração Jura? Joga em mim Uhum Deixa eu comer aqui Ah, deixa eu, olha, segura aí Joga a outra Eu tava com coisa Eu tava com uma torada Hum, nossa Quatro coração tirou de mim, velho Meu Deus, mano Tamou forte Caraca Vamos ver a de força Se ela, tipo, dá força na flecha Deixa eu ver Não Não, ela me deu força Deu força, né Vai jogar em mim É, me deu força Cadê? É o força É, roceiro Esse é o tal do roça Ah, chola mais Nossa, mas ela é forte também, hein, filho Uhum Todas elas são fortes Muito fortes A de fraqueza que já tinha ido, eu acho Ai Vou morrer Mas, galera Aqui o mais curti mesmo Foi a da A espectral lá Que deixei invisível Invisível não, né Mas Deixa É, tipo, marcado É, deixa marcado Atrás da parede Olha lá o pó Olha só a cabecinha ali, ó Ih, ó o game mode E... Se eu for game mode zero aqui Mode, filho Ah, chola mais Mas é isso aí, galera Comentem aí qual flash você mais curtiu aí, beleza E é isso aí Então É isso aí, galera Eu conto com a variação de vocês aí Hoje, Poco Sai, Poco Com like e com favorito de vocês E é isso aí O canal do Poco tá aí na descrição, galera Se inscrevam Vou lá e cobrem ele A Liga 8 Que esse puto ainda não gravou a Liga 8 Oi Sei de nada Não gravou Eu vou ajudar ele no Pokémon Só que ele não gravou ainda Então cobrem ele, tá, galera Lá no canal dele Comentem lá, tá Tá, tá Então É isso aí, pessoal Um beijo Um abraço E morre aí, Poco Tchau Morre aí Que cego Morre aí Nossa, você vai matar Ah, tchau E aí